Como se decidir e resolver problemas, de John Adair, narração Daniel Coutinho, tradução UBK Publishing House, livro original publicado pela editora UBK Publishing House. Introdução, as três formas de pensamento aplicado. 1. Tomada de decisões. 2. Resolução de problemas. 3. Pensamento criativo. Elas se sobrepõem consideravelmente, mas podem ser distinguidas. Tomada de decisão é igual a decidir qual ação deve ser feita. Normalmente envolve escolha entre opções. Resolução de problemas, igual normalmente envolve encontrar uma solução-resposta ou conclusão. Pensamento criativo, igual gerar novas ideias. Qualquer líder que aspira à excelência, obviamente tem um interesse declarado em garantir que as melhores decisões sejam tomadas, que os problemas sejam resolvidos de forma ideal e que as ideias e inovações criativas tão necessárias para o fluxo dos negócios do futuro corram livremente. Naturalmente, todos na equipe ou organização devem estar engajados no cumprimento desses requisitos essenciais. Porém, você é a pessoa chamada para fornecer a liderança intelectual necessária. Você é capaz de fazer isso? Um passo que você definitivamente deve tomar para alcançar esse objetivo é tornar-se mestre nos processos de pensamento prático, que estão por trás de toda a tomada de decisão eficaz, da resolução de problemas e do pensamento criativo. Você não pode garantir resultados, pois a sorte ou o acaso desempenham um papel em todos os assuntos humanos. Mas pode, pelo menos, ter certeza de que está usando processos testados e comprovados de pensamento para algum propósito. Essa é uma responsabilidade sua. Para mim, o objetivo deste audiolivro é dotá-lo com um conhecimento necessário sobre esses processos e ajudá-lo a adquirir a capacidade para utilizá-los. Mais uma coisa. Esqueça a ideia de que pensar é, de alguma forma, algo doloroso e trabalhoso para a mente. Um tipo de dor de cabeça que é melhor ser evitada caso seja possível. Pensar é divertido. Por diversão, não quero dizer algo que proporcione prazer, pois a palavra significa uma atividade que envolve o interesse ou a imaginação de alguém. Uma atividade que pode ser mais do que uma diversão e pode envolver desafios e trabalho árduo, mas, ainda assim, ser uma fonte de prazer. Quando você passa a amar ou pensar por si mesmo, aprende naturalmente a fazê-lo bem. Como Roy Thompson, um dos maiores empresários do nosso tempo, disse uma vez, se tenho algum conselho a dar, como homem de sucesso, é o seguinte, se alguém quer ser bem-sucedido, tem que pensar. Tem que pensar até doer. E acrescentou, Tendo como base a minha observação atenta, posso dizer que há poucas pessoas que estão preparadas para realizar esse trabalho árduo e cansativo. Você é uma delas? Nos áudios seguintes, exploraremos algumas formas práticas de você melhorar suas habilidades nesta área-chave. Quando estiver ouvindo esta obra, você deve compreender a forma como a mente funciona e os princípios do pensamento eficaz, ter uma estrutura clara para a tomada de decisões, estar ciente da relação entre a tomada de decisão e a resolução de problemas, ser capaz de usar um modo unificado para tomar decisões e resolver problemas, melhorar sua capacidade de pensamento criativo, estar em posição para traçar um caminho de melhora de suas habilidades de raciocínio em todos os níveis. Obrigado por assistir!